Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vocês verão esse vídeo muito emocionante, a comemoração de três meses da filha do cantor evangélico Pedro Henrique, juntamente com a sua esposa Suilam Barreto e ela fez essa linda comemoração, em comemoração de três meses e também, por outro lado, de tristeza de não ter a presença aí do seu esposo o nosso querido irmão Pedro, juntamente aí com a sua filha, vendo o desenvolvimento da sua filhinha e esteve presente também a cantora evangélica Camille Santos, juntamente com seu esposo e fizeram essa linda festa de comemoração pelos três meses aí da pequena Zoe a Suilam Barreto, ela escreveu assim, passando pela sua telinha uma abelhinha mais linda três meses da nossa pequena Zoe, você é muito amada, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade, escreveu aí a Suilam Barreto em comemoração dos três meses de sua filhinha, com certeza é um momento muito difícil para ela passar esses três meses sem a presença do seu esposo Pedro Henrique, também ver a sua filhinha crescer sem a presença de um pai, mas eu sei que ela tem um pai maior, que é o pai, o nosso Deus, que tem cuidado dela que tem cuidado da Zoe, e com certeza é muito emocionante a Suilam, após muitos comentários de irmãos, amigos, familiares, disse em agradecimento eu amo vocês, Deus abençoe a nossa pequena abelhinha mais linda que Deus abençoe e proteja sempre a princesa Zoe muitas pessoas disseram mensagens aí de comemoração, de felicidade a Manu Paiva disse princesa do Senhor, feliz três meses Zoe, tia te ama muito a Suede Silva disse, que coisa linda em muitos outros comentários pessoas desejando aí felicidade pelos três meses da pequena Zoe e agora vocês ficarão aí com esta festa linda da festa de aniversário em comemoração dos dois meses da pequena Zoe, veja Música 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 Ela tá se achando, se achando, se achando Zoe, eu tô dormindo Cadê? Não dá nem pra ver ela Música 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 Música